É sagrado, é sagrado para o país, eu tenho certeza que é sagrado para o pai e para a mãe de cada um de vocês, a gente garantir que vocês fiquem na escola. O inquérito da Polícia Federal sobre os mandantes da morte de Marielle Franco aponta que o delegado Rivaldo Barbosa lucrava enquanto as organizações criminosas empilhavam corpos. Olha, essa frase é pesada, hein? Daniel Henrique, traz mais detalhes para a gente, que coisa essa, né? Pois é, Joel, boa tarde para você e para quem está nos acompanhando. A Polícia Federal aponta que houve obstruções nas investigações de pelo menos cinco assassinatos aqui no Rio por esse esquema criminoso montado dentro da Polícia Civil pelo Rivaldo Barbosa, que foi o delegado preso ontem, acusado de participar do planejamento da morte da Marielle, da vereadora Marielle Franco. Os documentos mostram que o Rivaldo, melhor dizendo, perdão, ele negociava com milicianos e contraventores esses assassinatos, as obstruções nas investigações desses assassinatos por valores que podiam variar de 60 mil a 300 mil reais. Entre as investigações apontadas pela PF que foram obstruídas no esquema estão as da morte do contraventor José Luiz de Barros Lopes, que era conhecido como José Personal, que era genro do Bicheiro Maninho, bastante conhecido aqui no Rio de Janeiro, e também a do candidato a vereador e ex-presidente da Escola de Samba Portela, o Marcos Vieira Souza, conhecido como Marcos Falcon, em 2016. E os artifícios utilizados para dificultar essas investigações eram entraves burocráticos, sumiço de inquéritos e de materiais apreendidos e também súbitas trocas de presidências de inquéritos. Segundo o relatório, a criação desse ambiente permitiu o fortalecimento de grupos criminosos aqui no Rio de Janeiro devido à omissão na repreensão de homicídios aqui na cidade. Uma das premissas em que se baseava o comportamento omissivo era a de que os criminosos se matavam entre eles, então, cabendo à divisão de homicídios, apenas lucrar com esse confronto sangrento aqui no estado do Rio de Janeiro. Em nota, a Polícia Civil diz que criou no fim do ano passado um grupo de trabalho para analisar esses inquéritos que não foram concluídos e também a corporação ressalta que houve uma reunião junto com o Ministério Público e eles elencaram os homicídios que deveriam ser tratados com uma atenção especial para dar prosseguimento às investigações. Pois é, essa imagem ali, olha que disfaçatez do delegado presente ali com o Freixo, ao lado do Freixo. A Marielle tinha sido assessora do Freixo e depois se tornou a vereadora, obviamente, eram muito amigos. A primeira pessoa para quem o Freixo ligou após saber da morte foi para o delegado, o chefe da Casa Civil no Rio de Janeiro, exatamente para pedir ajuda dele. E veja essa outra imagem em que ele está ao lado dos pais da Marielle, o Freixo ali mais uma vez. Que sangue frio, né? Que coragem, né? Depois de ter participado, obviamente que tudo agora vai ser apontado, mas depois de ter participado da ação, não propriamente dito, né? Não foi lá ele o sujeito que proferiu os tiros, mas teria desenhado todo o esquema.